Atenção! E Albole manda na carreira, Blue College corre no segundo lugar, os dois primeiros impostos, voltou o Luz e vai em terceiro, enquanto avança muito lá pelo lado de fora também agora o Nicolich, Nicolich avança e já vai buscar melhores colocações juntando-se na briga com Albole, enquanto isso o Blue College com meio encerrado em terceiro lá pelo lado de fora, Juniboy corre em quarta, mais, muito mais em Guindel, impostos, voltou o Luz e corre em sexto, Senna Empire vai em sétimo, Golden Glam corre o oitavo, espetaculoso, Corre em nono, os nove primeiros colocados, depois Fox, líder, contorna uma última curva e Atuante carregando pelo lado de fora também melhorou muito, era ele quem carregava, tomou a terceira e vem atrás do Nicolich, Nicolich dominou a carreira, Blue College sacudido lá por dentro, cruzaram os quatro centinais, Nicolich na ponta, Atuante avança, imposto, Botoluz e vem lá por dentro em terceiro, cruzaram os dois centinais, continua carregando Atuante pelo lado de fora, vai buscar no primeiro lugar, Atuante dominou, dominou, foi para a ponta, Nicolich segundo, imposto, Botoluz e em terceiro, vamos para o painel, Atuante, Alô Ceará, Alô Eladio, Atuante, Nicolich, imposto, Botoluz e cruzaram a faixa final em quarto, Senna Empire, tá aí o resultado do oitavo, pá de do...